Me apaixonei pela primeira vez Quando eu te olhei, quando eu te olhei Com seu jeito doce, menina carente Me encantei, me apaixonei Já chegou a hora, vou me declarar Então senta aqui pra gente conversar Prometo te amar, nunca te magoar Vem ser feliz comigo, deixa eu te amar Prometo te amar, nunca te magoar Vem ser feliz comigo, deixa eu te amar Prometo te amar, nunca te magoar Vem ser feliz comigo, deixa eu te amar Prometo te amar, nunca te magoar Vem ser feliz comigo, pra sempre eu vou te amar Me apaixonei pela primeira vez, quando eu te olhei Quando eu te olhei, com seu jeito doce, menina carente Me encantei, me apaixonei Já chegou a hora, vou me declarar Então senta aqui pra gente conversar Prometo te amar, nunca te magoar Vem ser feliz comigo, deixa eu te amar Prometo te amar, nunca te magoar Vem ser feliz comigo, deixa eu te amar Prometo te amar, nunca te magoar Vem ser feliz comigo, deixa eu te amar Prometo te amar, nunca te magoar Vem ser feliz comigo, pra sempre eu vou te amar Prometo te amar, nunca te magoar Vem ser feliz comigo, pra sempre eu vou te amar O que é isso?